Hoje nós estamos aqui na fazenda Estância Bosque Belo, estamos aqui com o Cícero, que é responsável pelo tratamento dos animais. Nós vamos estar falando sobre a parceria com a Pereira Rural. Tudo bem, Cícero? Tudo bem. Como tem sido a parceria com a Pereira Rural? Tem atendido as expectativas? Sim, ótimo. Bela parceria entre a Estância Bosque Belo e a Pereira Rural. Um dos produtos entregues aqui na fazenda tem sido o lote de nutrimento da Pereira Rural. Isso tem atendido as expectativas aqui da fazenda, Cícero? Sim, sim, tem sim. Tem atendido sim. E a gente não tem do que reclamar dessa parceria de Pereira Rural, porque sempre que a gente pede o produto, está pronto para entrega a qualquer momento. E o resultado no gado, isso tem feito a diferença? Sim, sim, tem feito sim, porque quando o produto é entregue na expectativa do padrão, o animal não fica a desejar. Então, se tem o produto, o animal não para de comer, então só tem a crescer com isso. Então, o compromisso da Pereira Rural está cumprido com a fazenda? Sim, está cumprido sim, porque não deixa a espera e sempre que a gente está precisando, que liga, eles vêm deixar o produto. Então, está cumprido sim. Você indica a Pereira Rural, Cícero? Sim, indico sim, porque quando o fornecedor é bom, é bom. Então, eu só posso indicar aos outros criadores que criam animais, porque pode confiar que o rapaz é bom. Isso é mais um compromisso da Pereira Rural cumprido. Pereira Rural, um nome forte em nutrição animal. Conheça a Pereira Rural através das redes sociais. Eer… Fica Eer… O que é isso?